Fala meus amigos! Beleza? Aí galera, vou fazer um videozinho aí pra vocês De um Scania P310 310 cavalinhos aí Esse aqui ele é Pra carga fria, né? Frigorífico Esses são quatro eixos Dois tanques de 440 litros De diesel Só falar em 29 toneladas Vou carregar produto perecível do nosso amigo Aí galera, o eixo levantado Quando ele tá vazio ele levanta o eixo Isso aí tudo motorista Que regula lá na frente, né? Suspensão a ar traseira Trazer a inteirinha na suspensão a ar PBT de 29 toneladas Outro tanque aí Cilindros de ar, né? Os freios, tal, a suspensão Scaniazão nervoso, hein? 12 marchas 310 cavalos Vou mostrar a cabine pra vocês Vou explicar um pouquinho aqui Como funciona o negócio Olha, ele tem 710 mil quilômetros Rodados Rodados Bom, aí pro caminhão não é nada, né? Aqui galera, é o seguinte Aqui você tem os comandos de eixo, né? Você comanda o eixo pra cima e pra baixo Suspensão, né? Você regula a suspensão a ar Aqui você comanda o eixo Os faróis Computador de piloto automático, né? Piloto automático Retrovisores elétricos Esse daqui é um automático De 12 marchas Aqui fica o câmbio dele Aqui fica o câmbio Sistema de ar-condicionado Gela bem Aí aqui em cima fica o PX Aqui fica o tacógrafo, né? Que é digital E aqui em cima tem o Sistema de ar Quando você tá com ele desligado aí, né? Você consegue deixar ele ligado E ele dá uma refrescada Não chega a ser um ar-condicionado Mas refresca bem Retrovisor ali pra porta Pra você ver ponto cego, né? Retrovisor com bastante ponto cego Retrovisor na frente Pra você ver a frente do caminhão Porque às vezes muitas pessoas Entram aqui pela comuna do motorista E não conseguem ver, né? Não conseguem ver o carro que tá vindo por baixo Os aparelhos de rastreamento Esse tabletzinho Parece um tablet, né? E é bem confortável, viu? Banco do passageiro A caminha Bem legal, cara Uma casinha bem bacana E é um caminhão automático, né? Então dá um pouco mais de tranquilidade aí pro motorista Esse daqui é o maneco do freio de mão Né? E é isso aí Aqui atrás tem o motor do Deixa eu te mostrar O motor do Thermo King, né? Da Super 2 do Thermo King O motor ele é alimentado a diesel Pelo próprio tanque do caminhão O motor pode desligar o caminhão O motor é ligado individualmente Mas puxa do tanque do Do diesel do caminhão Olha aí, galera Fazer uma lateral aqui do caminhão Bem louco, né? É isso aí, galera Só pra pessoal que nunca viu um caminhão por dentro Aí tem uma noção mais ou menos de como funciona Beleza? É isso aí Grande abraço, galera É isso aí